Estamos aqui no bairro Pedreira, em Piripiriz, no oeste da cidade. Hoje é quarta-feira, dia 3 do mês de abril. Você observa que imagem dessa casa foi queimada essa noite com a Maria dos Remédios, conhecida como Nê. Ela acabou vítima de queimaduras e acabou falecendo, carbonizada. Mas aqui com o irmão dela, como é o seu nome? Luiz, você é irmão da Nê? Como foi, Luiz, aqui hoje à noite, de madrugada? Eu me acordei de manhã, minha irmã ligando, que ela tinha morrido por queimada aqui dentro. Mas nós estamos suspeitando que foi matada ela aqui dentro. Ela morava só? Morava só. Tinha lamparina aqui na casa? A informação que eu tenho é que tinha lamparina aqui. Tinha lamparina, mas só esse lado, só que eu quiser saber o delegado, que foi o irmão policial que pegou ela aqui, né? Aí o corpo foi para Teresina, para fazer ML. Aí o delegado aqui vai... Você chegou a ver ela? Cheguei lá no local. Como é que ela estava? Totalmente queimada ou não? Toda que queimada. Por que você tem essa suspeita? Porque é como é que uma pessoa ia morrer queimada, dormindo, sem se acordar. Eu tenho certeza que ela foi me matar, Luiz. Vamos adentrar aqui ao local, com a permissão aqui do irmão da vítima. Você já observa aqui a situação, como ficou na casa. Aqui a questão do teto. Vamos vendo aqui. Aqui era a cozinha. A cozinha dela, o fogão. A cozinha. E aqui foi o local. O quarto. Eu vejo ali no chão a roupa. Ainda está quente ainda. Está quente, hein? Ali também mais pertence. Aqui é do local. Era uma cama aqui. Como foi? Como foi a história aí? O Guaroupa foi jogado em cima dela? O Guaroupa foi aqui, ó. Aí o que? Matado ela. Nós vizinhos vindo. Ah. Mas vocês viram alguém saindo alguma coisa? Não. Só vimos o grito. Primeiro foi o grito. Aí depois foi o... Acho que ela explodiu com os nil. E a palma começou saindo. Então a vizinhança agora observa aqui. Que tem marca de chave de fenda. E acredita que a porta... E a seca não era derrubada. Não era derrubada. Era tudo fechado. Agora fechada. A seca está derrubada. Observa também que a seca foi derrubada. Como você vê aqui. Seu Gonzaga, o senhor ouviu alguma coisa na madrugada? Pois, é o seguinte. Eu... Eu ouvi... Um lastimando. A pessoa se lastimando, mas que não deu que eu estava dormindo assim, né? Aí não deu para eu perceber se era para cá ou era para cá. Mas era vó de mulher ou de homem? Não, senhor. Eu ouvi só assim, tipo... Assim... Ô, minha Nossa Senhora, ô, meu São Francisco da Chaga. Aí... Aí eu me levantei. Aí eu abri a porta. Quando eu abri a porta, eu ia para cá. A tarde já de fogo. Eu vinha até ali. Aí eu corri de novo. Todo mundo dormindo. Chamei aquela mulher por lá. O homem dela. Aí não respondeu. Chamei o dono da casa aqui. Aí foi que a mulher... Foi aí na hora sempre tudo aí. Mas o senhor ouviu alguma coisa aqui? Você viu fumaça, fogo, alguma coisa? O fogo pegando o rato, derrubando isso aqui. Mas o senhor ouviu os gritos ainda da vítima? Da NEM? Eu vi um grito, mas não vou lhe dizer onde era. Que eu estava, né? Eu estava dormindo. E aí, com a mão nos ouvidos, não deu para eu perceber. Para eu não perceber se era para cá ou era para cá. Mas os gritos, como é que o senhor... Como era? O homem é nosso senhor, o homem é só um fonte da chaga. Pode ter sido na hora que o guarda-roupa caiu, a gente tem botado a lamparina, né? Pode ter sido também. E caiu, não tinha. Eu já sei o que é besta. E a polícia também riu. A porta estava besta assim, tanto assim. Quando você chegou aqui, o senhor chegou a vir aqui? Rindo. E a mulher, e ela já estava morta? Estava morta. Aí eu fui chamar o pai dele aqui, avisar. Chama não, o reino está doente. Fui avisar. Eu digo, não, mas essa mulher que já está morta já. Só está ronco, como de fato. Aí eu fui. Ele disse, é esmerado. Aí ele mata. É esmerado? Oi. Eu digo, a remedinha está dormindo aí? Não está, não. Por quê? Eu digo, rapaz, porque a casa dela incendiou. Está incendiada. Está incendiando lá. Aí foi que nós só abrimos aqui quando os homens chegaram, arrebentaram essa porta aí. Aqui estava trancado, mas lá estava aberto. E a bichinha lá, a janela, está aberta e o pedaço de coisa aí está aberta. Está aberta também. Está aberta, sim, sim. É, realmente a polícia civil teve conhecimento aí desse fato, por meio de alguns populares, também a polícia militar, de que esta residência, localizada em Nacional Rural, teria sido incendiada. Imediatamente, um dos policiais se dirigiu até o local, constatou de fato aí, a questão do incêndio e que no interior desta havia uma pessoa de sexo feminino que estava aí com o corpo parcialmente carbonizado. Imediatamente, a UML foi acionada, inclusive já encaminhou o corpo ao Instituto Médico Legal para ver a possibilidade de detectar aí algum tipo de sintoma, algum tipo de lesão diferente e compatível com o incêndio, para que a gente possa estar aí definindo os rumos desta investigação. O inquérito policial já foi instaurado, estará sendo instalado por portaria, obviamente. Estamos aí já em ordem de admissão, polindo algumas testemunhas, inclusive informações de vizinhos e pessoas próximas, inclusive familiares, para que a gente possa estar dando aí uma conclusão em prazo de 30 dias, como é o prazo que a lei determina a conclusão deste inquérito policial. Tá certo então, então fica aqui o registro feito, repórter Silvieira de Piripiri.